Eu também não sou uma bombona, cruz pedro! Ah, você é de jeito nenhum! Ah, não tô não! Vem aqui, sua pepinha! Ah, mas não pode jeito nenhum! Não quero apanar de você essa bombona! Ah, mas não pode jeito, mas sim! Oh! Hum, mas vai de novo! Vem! Ai, mas agora, olha só! Você, sua bombona, chata, nojenta! Elas não eram amigas? Elas eram, elas são inimigas! Agora elas são as melhores inimigas? Isso! E por que elas estão brigando? Sei lá, mas é porque as duas estão com o vestido iguaizinho, com o mesmo tecido, Ah, daí se encontraram numa festa? Sim! E resolveram brigar? Sim, porque essa roupa dela é da sessão 4! Ela também é da sessão 4! Não sei por que elas estão brigando! Mas o que é a sessão 4? Sessão 4 é a parte de roupas bem mais chiquérrimas! Começando aqui com uma alça só e começando aqui com um babadinho! Tá, então todas as roupas são da sessão 4, todas são chiquérrimas? É! Menos essa roupa aqui! A tua não é da sessão 4, a tua é o quê? Sessão 1! 1? Não é chiquérrima? Não, é feiosa! Nossa, é? Eu pensei que você tinha se arrumado para sair! É! Nossa, tantas violências assim? Sim! Olha só o que ela vai fazer! Nossa! Que feio, né? Brigar assim, né? É bonito assim! É horroroso! É! É!